Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa vigésima aula da série da plataforma Rebocável. Então na última aula a gente parou na peça 087, a gente concluiu ela e agora a gente vai iniciar aqui na peça 086. Então eu já estou com o nosso projeto de referência aqui aberto e eu vou vir aqui pessoal e pesquisar qual é a nossa peça 086. Deixa eu ver se ela é essa aqui. Aqui está ela, já achei ela aqui. Então ela é essa peça aqui, eu vou deixar ela em azul para vocês verem. Ela é essa peça aqui, então ela é a peça que faz parte aqui da coluna, digamos assim, da nossa, da torre de giro da nossa plataforma Rebocável. Então ela é essa peça em azul aqui. Então vamos aqui, eu vou colocar aqui na vista isométrica e eu vou abrir ela nessa posição aqui. Que essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Então vamos vir aqui em novo, dois cliques em peça, orientação de vista isométrica. Eu vou pegar aqui pessoal o plano direito, vou selecionar ele e vou vir em esboço. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa lateral da nossa chapa aqui. Essa lateral dela aqui e depois eu faço as dobras. Então é dessa forma aí que vai ser feito. Então deixa eu medir aqui. Aqui tem 200 milímetros. Então vamos por partes aqui para não confundir. Então eu vou vir em esboço. Vou pegar a ferramenta linha. E vou dar um clique mais ou menos aqui, vai ficar tracejado. Um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar contra, manter contra pressionado. Selecionar essa linha. Agora eu vou selecionar a origem e vou colocar ponto médio. Ok? Então pressiono contra, seleciono essa linha aqui, a origem e coloco ponto médio. E agora a dimensão inteligente, vou pôr aqui 200, que é o tamanho dela. E agora eu venho aqui e vou ver qual é o comprimento dessa linha aqui. Daqui até aqui. Então aqui, 850,59. Então agora eu venho aqui, esboço, pego a ferramenta linha, dou um clique aqui. Outro aqui e pressiono ESC. ESC, dimensão inteligente, seleciono essa linha aqui. Vou pegar aqui o comprimento dela. Cuidado, se vocês deixarem aqui ele pega a altura. Aqui ele pega a largura. Não, tem que pegar o comprimento, que é aqui. Então 850,59. E agora eu vou ver aqui qual é o ângulo que ela tem. Então eu preciso de duas medidas, que é o comprimento e o ângulo dela. Então o ângulo que ela faz aqui com a base é 105 graus. Então eu venho aqui em esboço, dimensão inteligente, seleciono aqui, aqui e coloco 105. E agora eu pressiono ESC, pego a ferramenta linha, vou fazer essa outra linha aqui. Faço ela aqui, venho aqui em avaliar, vou medir ela, daqui até aqui, 914,02. Então venho aqui em esboço, dimensão inteligente, essa linha aqui, 914,02. E agora eu venho aqui, seleciono aqui, o ângulo é 68,09. Então vamos lá na nossa peça. Esboço, dimensão inteligente, daqui até aqui, 68,09. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer esse arco aqui, esse arco aqui. E o raio dele é 41,76. Então vamos lá, eu venho aqui em esboço, pego essa ferramenta aqui, arco de 3 pontos, arco de 3 pontos. Então eu dou um clique aqui, outro aqui, e aí eu arrasso para cá pessoal, para cá mais ou menos. Selecione aqui, pressione em ESC. Agora pressione em CTRL, mantenha o CTRL pressionado, selecione esse arco aqui, essa linha e coloque assim, tangente. Ok, vamos ver se ficou 41,76. 41,76, perfeito ali o raio que ele tem que ficar. Vou pressionar ESC, vou selecionar aqui, vou arrastar para cá essa cota. E agora eu vou fazer... Eu peguei sem querer a ferramenta aqui. Eu vou pegar aqui e fazer esse círculo. Esse círculo está bem concêntrico com esse raio aqui. Então o diâmetro dele é 55. Então eu pego aqui esboço, vou pegar a ferramenta círculo. E aqui nesse ponto preto, vou dar um clique aqui, outro aqui, eu pressiono ESC. Dimensão inteligente, 55. E vou pressionar ESC. Pronto. Fizemos aqui essa parte dela. Agora o que eu vou fazer? Eu vou estrudar isso aqui usando chapa metálica. Então a espessura dela é 6,35 milímetros, que é uma chapa de 1 quarto de polegado. Então eu venho aqui em chapa metálica, flange baseada. Vou colocar aqui 6,35. E vou dar ENTER. Ok. Então orientação de vista, isométrica. E agora eu vou fazer essas dobras aqui. Deixa eu só ver qual é o comprimento delas. É mais fácil eu clicar aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ela tem 87,06 de comprimento. Aqui e aqui. Tá. Tá. Eu venho aqui, ó, em chapa metálica e flange de aresta. E eu seleciono essa aresta aqui, ó. E arrasso pra cá, ó. Agora eu seleciono, pode ser essa aresta aqui, ó. E deixo as duas aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 87,06. E vou dar ENTER. Eu coloco essa opção aqui e essa aqui, ó. E dei OK. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou editar, pessoal, essa dobra aqui, ó. O comprimento dela. Então, olha só. Vamos ver aqui quanto ela tem, ó. Essa aqui tem 794,02. Olha só o que eu vou fazer. Eu venho aqui, ó, na aresta que a gente fez. E eu seleciono, por exemplo, esse esboço aqui, ó. Que é o esboço dessa dobra. Então, eu venho com o botão direito em cima dele, ó. Editar esboço. Vou dar dois cliques no roller do mouse. Vou vir aqui, ó. Dimensão inteligente. Vou selecionar essa linha aqui, ó. E vou colocar a... Melhor, antes. Antes de selecionar ela e colocar a cota, cliquem aqui em cima dela aqui, ó. E arrastem ela pra cá, ó. Pra ela perder a coincidência que ela tava com o ponto lá. Então, dimensão inteligente. Vou selecionar ela aqui, ó. 794,02. E vou pressionar ESC. E vou dar OK aqui, ó. Na seta azul. Confirma aqui, ó. Deixa eu só me certificar se era isso aí mesmo. 794,02. Agora eu vou ver essa aqui, ó. 730,59. Então, deixa eu só ver se essa aqui ficou com 794,02. 794,02. E a outra era 730,59, né. Se eu não me engano, era isso. 730,59. Tá. Agora eu venho aqui, ó. E pego esse esboço aqui, ó. Botão direito nele. Editar esboço. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou selecionar aqui e vou arrastar pra cá, ó. E aí eu venho aqui, dimensão inteligente. Seleciono essa linha aqui, ó. E vou pôr 730,59. E vou dar OK, ó. Então, orientação de vista isométrica. Vamos ver se ela ficou com 730,59. 730,59. Então, orientação de vista isométrica. E pronto, pessoal. Tá pronta aqui a nossa peça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso aí, tá. Então, essa peça aqui, pessoal. Ela é uma peça que vai ser cortada no laser ou no plasma. E depois ela é dobrada. Então, ela... Eu vou vir aqui, ó. Em material, botão direito. A Easy 1020. E eu vou vir aqui em peça 1, botão direito. Vou vir aqui em aparência. Peça 1 e vou pôr aqui, ó. 105, 105 e 105, que é o nosso padrão dessa cor preta aqui. Perfeito. Então, ela é uma peça que vai ser... Ó, ela é cortada no laser ou no plasma, que é o arquivo dela. A gente corta ela e depois ela passa pelo processo de dobra. Então, é dessa forma aí que funciona, tá. Então, eu vou colocar aqui na vista isométrica. E eu vou salvar. Vou vir aqui na área de trabalho. Na nossa pasta. PMPR. Vou selecionar aqui a 087, só pra gente pegar o código dela. E vou colocar aqui 086. E pronto. Tá. Salvo aqui a nossa peça. Vou salvar ela. Nesse caso aqui, eu não vou exibir nenhum plano dela, tá. Porque não tem necessidade. Até porque ela é uma peça que tá em ângulo. Então, não tem como eu exibir um plano que corte ela ao meio aqui. Então, eu vou deixar ela dessa forma aqui, tá. Vou salvar. E vou fechar. Essa aqui eu usei como referência. Vou fechar ela. Não. Vou salvar e vou descartar as alterações. Bom, fizemos a 086. Agora, pessoal, nós vamos pra 085. Eu vou vir aqui, ó. Provavelmente, eu não vou nem pesquisar. Mas eu acho que a 085 é essa do lado aqui, ó. Perfeito. É ela mesma. Então, essa aqui que a gente fez é a 086. Ó, essa aqui é a 086. E essa aqui do lado, ó. É a 085. Então, o que que acontece? A 085, ela é uma versão, digamos assim, esquerda da nossa 086. É o espelho dela. Então, o que que a gente pode fazer? Pra gente não fazer ela toda novamente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço muito aqui nos meus projetos. Que é a partir de uma peça que a gente tem, criar uma outra espelhada. Eu faço muito isso aqui, pessoal. Tá? É muito comum. Porque ele não precisa fazer toda ela novamente, tá? Então, olha só. O que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na área de trabalho, na pasta do nosso projeto. Vocês vão vir com o botão direito em cima da 086. E vamos vir aqui, ó. Em copiar. E agora, botão direito aqui, ó. Colar. E aqui está a cópia, ó. 086, cópia. Eu vou clicar em cima dela com o botão direito. Vou vir em renomear. E eu vou colocar ela sendo como 085 aqui, ó. Ó, 085. Cliquei aqui. Vem com o botão direito. Atualizar. Tá aqui ela. Ela veio parar aqui na sequência certinho. Então, o que que a gente faz? Eu fiz uma... O que que a gente fez, né? Eu fiz uma cópia da 086. Salvei como 085. E agora eu abro a 085. Dei dois cliques em cima. Nela. Ela está como a 086. Por quê? Porque ela é uma cópia da 086. E olha só o que a gente vai fazer, ó. Eu vou vir aqui em inserir recursos. E eu vou vir nessa opção aqui, ó. Não. Peraí que eu tô... Eu tava olhando uma coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Se eu acho. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu só ver se eu acho aqui, ó. Eu queria procurar uma coisa aqui que eu queria mostrar rapidinho pra vocês. Deixa eu ver se eu acho. É, eu não lembro que é um recurso que eu uso muito pouco. Eu vou acabar não achando. Mas não tem problema. Tá. Olha só o que vocês vão fazer. Vocês vêm aqui em recursos, ó. E vamos aqui nessa opção, ó. Padrão linear. Selecione aqui. Vamos em espelhar, ó. E aí vocês vêm aqui, ó. Em espelhar face barra plano. Aqui eu tenho que dizer qual é a face ou plano que eu quero utilizar como referência. Então eu venho aqui e seleciono essa face aqui, ó. Selecionei essa face. E agora eu venho aqui em corpos a espelhar. E eu desmarco essa opção, ó. Mesclar sólidos. Eu desmarco ela. E venho aqui, ó. Em corpos a espelhar. E eu seleciono esse corpo aqui, ó. Que é a nossa peça. E eu vou dar ok, ó. E olha só. Ele criou uma outra versão aqui, ó. E agora eu venho aqui em inserir recursos. Excluir barra manter corpos, ó. E eu venho aqui excluir corpos. Eu vou selecionar essa peça aqui, ó. Esse lado dela, que é um corpo. E eu vou dar ok. E pronto, pessoal, ó. Tá aqui a nossa versão esquerda lá, que é a nossa 0.85. Então, se eu vir aqui em chapa metálica, planificar. Olha só. Tá aqui, ó. Perfeito, ó. Então, orientação de vista. Isométrica. Só que, isso aqui, ó. É o seguinte, ó. Quando vocês fizerem isso aqui. Vocês... Ah, André, eu quero editar o comprimento da aba lá dela aqui. Dessa aba. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no recurso de aba que foi feito antes, ó. E aí, eu venho aqui em editar recurso. E ele volta para a versão de antes, entenderam? Tá aqui, ó. Que é esse lado aqui. Daí, vocês editam esse comprimento aqui. Dá um ok aqui, ó. E ele já volta para lá, ó. Porque o Solidworks, ele trabalha, pessoal, numa ordem aqui, ó. Então, como o espelhamento foi feito depois dessa dobra aqui. Se eu editar aqui, a dobra, ela vai estar como ela estava lá na primeira peça. Entenderam? Então, você tem que cuidar isso aqui, tá? Não é cuidar, na verdade. Não tem nada que cuidar aqui. Mas é só um... Uma informação para vocês aqui. Para quando vocês forem fazer aqui. Tá bom? Porque tem que seguir a ordem aqui. Então, eu venho aqui, seleciono aqui. Editar esboço, por exemplo, ó. Eu edito, só que... Quando eu editar, ele vai estar com essa versão desse lado. Mas quando eu der ok, ele vai para o outro lado normalmente aí, tá? Então, orientação de vista, isométrica e pronto, ó. Está aqui a nossa peça, tá? Então, eu vou salvar ela. Ela já está salva. É só salvar. E automaticamente lá, ela já está certinha. Tá bom? Então, viram que legal, pessoal? Isso aqui é uma coisa que eu utilizo muito nos meus projetos. Que é criar uma versão do outro lado da peça. Porque daí eu não preciso fazer toda ela novamente. Isso aqui é uma coisa super comum que eu faço aí, tá? Deixa eu só ver se o raio está certo aqui. Ah, aqui tem uma coisa que está errada. Olha só. Eu vou editar aqui o raio de dobra dela. Eu vou vir aqui, ó. Em aresta flange. Eu vou selecionar aqui. Eu vou vir em editar recurso. O raio de dobra, eu clico aqui, ó. Eu vou colocar um raio de 7 milímetros. Eu vou dar ok, ó. Pronto. Salvem aí. Perfeito, ó. Eu editei aqui o raio de dobra dela para 7 milímetros, ó. E vou salvar aqui, ó. Vamos então agora abrir. Abram aqui na área de trabalho, ó. A nossa 086. E vamos editar o raio de dobra dela também. Coloquem para 7 milímetros. Então vem aqui, ó. Selecionem. Aliás, essa aqui, ó. Essa flange. Editar recurso. Desmarquem aqui. Coloquem 7, ó. E vamos dar enter. Ok. E vamos salvar. E vamos fechar aqui. Perfeito. Bom. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó. Vou ver qual é a nossa 084. Não, peraí que eu não coloquei o 0 aqui, ó. 084. Aqui está ela. Ela é essa peça aqui, ó. Aqui está ela. Essa peça aqui, ó. Essa aqui é a nossa 084. Tá? Então a vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui. Ó. Vou abrir ela nessa posição. A 084, pessoal, ela está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar a montagem dela aqui para vocês entenderem. Ó. Essa aqui é a montagem dela. Então aqui está a 083, que a gente vai fazer depois, que é a nossa... Seria o pinhão aqui da nossa torre de giro do guindaste. Essa aqui é a 084. Essa aqui é a 086, que a gente fez. A 085. Ó. Essa aqui é a 090, que a gente fez. Então aqui está. Depois, na hora das montagens, a gente vai fazer essa montagem aqui. Tá bom? Com todas essas peças aqui, que é a torre de giro do nosso guindaste. Nosso guindaste não, né? É a nossa plataforma rebocável aqui. Bom, então é o seguinte, pessoal. A nossa 084, ela é essa peça aqui, ó. Tá? Então vamos vir aqui em novo, ó. Dois cliques em peça. Orientação de vista. Isométrico. Eu vou pegar aqui o plano superior, ó. E vou vir em esboço. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo central. E na origem aqui, ó. Vai ficar um pontinho laranja. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. E vou pressionar ESC. E agora eu vou vir aqui, ó. Daqui até aqui, tem 213.2. Então esboço, dimensão inteligente. Essa linha aqui, 213,2. Daqui até aqui, tem 255. Essa linha aqui, 255. Esse raio aqui tem 15, ó. Então esboço. Vou pegar aqui, ó. Esboçar filete. Vou colocar aqui 15. Vou selecionar aqui, aqui, aqui e aqui. E vou dar OK. Perfeito. E agora esse diâmetro aqui é 139, ó. Então eu vou vir aqui esboço. Pegar a ferramenta círculo. E na origem aqui, vou dar um clique aqui, aqui. Vou pressionar ESC, dimensão inteligente. 139. Perfeito. E agora eu venho aqui, ó. E eu vou extrudar isso aqui, ó. Com chapa metálica. É uma chapa, pessoal, de 25 milímetros. É uma chapa de uma polegada de espessura. É uma chapa bem grossa aqui. Então olha só. Bom, eu, geralmente, pessoal, uma coisa que eu queria ensinar pra vocês aqui, ó. Tem duas formas pra eu extrudar isso aqui. Eu posso utilizar ou chapa metálica ou recursos, ó. Então eu, geralmente, se vocês extrudarem isso aqui com chapa metálica, vai dar certo também. Com recurso de ressalto base, vai dar certo também, tá? Só que eu, geralmente, utilizo uma lógica aqui nos meus projetos, que é o seguinte, ó. Eu, quando é uma peça que ela vai passar por um processo de usinagem e ela não vai ficar com a espessura só cortada, digamos assim, no laser ou no plasma, e ela vai sofrer alguma modificação de usinagem, eu faço ela com recurso aqui, ó, ressalto base. Entenderam? Então se ela fosse só uma chapa que ia ser cortada no laser ou no plasma aqui com esse furo, eu ia fazer ela com chapa metálica. Mas como ela passa aqui por um processo, ó, de usinagem e tem que fazer esse chanfro nela, eu vou utilizar, nesse caso aqui, recursos, ó, base e extrudados. Mas poderia usar também chapa metálica tranquilamente, tá? Então não quer dizer tanto faz aqui, nesse caso, entendeu? Porque é uma peça que eu não vou fazer uma futura edição nela, colocar uma dobra ou algo do tipo. Então eu vou fazer ela com ressalto base, tá bom? Mas se fosse uma peça assim, que ela ia ficar com a, com a, com a, com a, só cortada no laser ou no plasma, com uma chapa mesmo na real, eu ia deixar ela assim, tá? Mas como ela é uma peça aqui que vai sofrer com o processo de usinagem, eu vou fazer ela com ressalto base, tá? E além disso, é uma peça que futuramente, aqui eu não vou fazer nenhuma revisão nela, colocar uma dobra ou algo do tipo. Se eu fosse colocar uma dobra nela, eu ia ter que fazer aqui, ó, chapa metálica flange de base, tá? Mas não é o caso, tá bom? Então eu vou fazer ela com ressalto base, mas repito aqui, quem quiser fazer ela com chapa metálica, pode fazer também. Não existe certo ou errado nesse caso aqui, tá bom, pessoal? Qualquer forma pode fazer ela aqui. É uma lógica que eu utilizo quando eu faço a peça, quando ela passa por um processo de usinagem, eu faço ela aqui com ressalto, tá? Seria como se fosse uma peça bruta, né? A gente vai desbastando ela ali. Então eu vou vir aqui em recurso, ressalto base, ó, e vou colocar aqui em direção 1, 25, ó, e vou dar ok. E agora, o que que eu vou fazer, ó, eu vou vir aqui de quanto é esse chanfro, ó, e vou colocar aqui, ó, ele é um chanfro de 10 milímetros. Esse chanfro, ele é feito, pessoal, pra soldagem, pra gente encher ele de solda aqui depois, entenderam? Então, eu vou vir aqui, ó, em recursos, filete, ó, vou selecionar aqui chanfro, ó, e vou colocar aqui 10, ó, e vou selecionar essa aresta aqui. Vou colocar aqui visualização completa, ó, parcial, completa, e vou dar ok. Pronto, ó, tá pronto aqui. Então eu viro com o botão direito em material, a Easy 1020. Eu não lembro agora se a peça tem que ser com 1045 ou 1020. Bom, na próxima aula aqui eu dou uma olhada nisso, tá? Então eu vou pegar aqui, deixa eu ver como é que eu fiz ela aqui, ó. Ah, foi feito com 1020, tá? Então eu viro aqui no plano frontal, vou selecionar ele, exibir, plano direito, exibir, ó. E eu venho aqui em peça 2, colar a aparência, ó, e eu vou salvá-la aqui, ó. Vou vir aqui na área de trabalho, PMPR, vou selecionar aqui, ó, a 1000 e a 085, só pegar o código dela, e vou colocar aqui 084, ó, e vou salvá-la. Vou salvá-la aqui e vou fechar. Então aqui está. E pronto, pessoal. Bom, a nossa próxima peça é uma peça bem legal da gente fazer aqui, que é essa aqui, ó, que está aqui dentro, ó. A nossa, o pinhão da torre de giro do nosso guindaste, ó. Isso aqui é como uma engrenagem mesmo, pessoal, tá? Então olha só, como ela é uma peça que demora bastante para fazer, vou deixar na próxima aula aqui para a gente fazer ela, tá? Porque a gente está chegando aqui quase 25 minutos, então está quase acabando nossa aula, então não vale a pena aqui a gente começar ela, tá? Então vou salvar aqui. Então, pessoal, último recado aqui, ó, para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se, e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever no canal, deixe seu like, isso é muito, seu like, né, isso é muito importante aqui, para o crescimento do canal. E uma outra coisa importante também, pessoal, é compartilhe os vídeos aqui com colegas de faculdade, de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo, então compartilhem com os amigos de vocês. Tem também meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para acesso a essas duas redes, é só vocês virem aqui embaixo, veem que me curtir, e tem também meu site. Se quiserem entrar lá, para conhecer um pouco do meu trabalho, é só entrar, tá? Então, pessoal, forte abraço para vocês e até a próxima aula.